Música A saúde e a segurança no ambiente de trabalho é responsabilidade de todos. O SESI Mato Grosso desenvolve vários programas e campanhas que dão suporte às indústrias e aos colaboradores no cumprimento de metas para reduzir acidentes e garantir mais qualidade no processo produtivo. No programa de hoje você vai conhecer algumas dessas ações na construção civil, entre elas o uso correto dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Música As normas de segurança tem legislação específica, uma obrigação para empregadores e trabalhadores. Visitamos um dos maiores canteiros de obras das construtoras Prime e MRV, com centenas de colaboradores que edificam 300 apartamentos. As medidas de saúde e segurança são seguidas à risca, o que garante um sistema de construção mais ágil e com sustentabilidade. No canteiro existem as medidas para os equipamentos de proteção coletiva, que envolvem, desde as placas de sinalização, espaços adequados para a circulação de pessoas, depósito de materiais, áreas de convivência e todo o cuidado com o higiene e o bem-estar de todos. Os itens são estabelecidos por uma lei, a 6.514 de 1977, mais uma portaria, a 3.214 de 1978, que tem normas regulamentadoras, entre elas a NR6, que deixa claro os EPIs, equipamentos de proteção individual. Além de atender a legislação brasileira, ele vai estar prevenindo os acidentes, doenças no trabalho, e vai ter um trabalhador consciente da sua tarefa, com segurança, no dia a dia da produção do canteiro. A saúde e a segurança estão inseridos dentro do processo produtivo, desde que qualquer segmento industrial hoje é obrigado a cumprir as normas de segurança. E o sistema Federação das Indústrias, através do SESI, tem uma equipe especializada, que vai dando orientação e que o trabalhador seja treinado e capacitado a executar suas tarefas, desde fazer um trabalho com segurança dentro do canteiro de obra, ou qualquer outro segmento industrial. O consultor explica em detalhes um dos itens fundamentais no canteiro de obras, que evita muitos acidentes e garante qualidade ao trabalho, o cinto de segurança, que deve ser utilizado em todas as construções verticais. A lei determina que acima de 2 metros de altura, tem que usar o cinto de segurança tipo paraquedista, que protege a coluna cervical e abdominal do trabalhador. Ao colocar esse equipamento, existe um teste muito simples de fazer, alguém dá uma puxada, vê se está ajustado, tanto aqui na coluna e também na perna, e ajusta esse equipamento, chama talabarte, ele ao executar a tarefa, o trabalhador coloca nessa corda, a gente chama de um suporte fixo, nessa corda da vida, e faz o ajuste aqui com o talabarte. Outro item de proteção individual, considerado de maior importância em qualquer ambiente da indústria, é o capacete. Existem algumas normas para extrair ao máximo a segurança desse equipamento. Na indústria da construção, existe muito risco de queda de material. O capacete, ele protege o trabalhador de alguma queda na cabeça, que é uma área muito sensível. A importância dele é saber usar corretamente. Então, a dica importante seria fazer o ajuste da haste, com a suspensão, que seria o quê? Fazer esse movimento e verificar se está correto a colocação. O importante não é somente colocar o capacete na cabeça do trabalhador, o importante seria fazer esse teste do ajuste da haste, né? E fazer esse pequeno teste, que é você abaixar todo o abdômen, né? Verificar se ele está fixado na cabeça. Convidar o Valdemir, por favor, para fazer esse movimento para nós. Então, vejam bem, ele fez o movimento, não teve nenhum movimento do capacete, não mexeu. Então, significa o quê? Quando algum objeto cair na cabeça, ele vai estar protegido. São centenas de cuidados e regras, mas para as empresas, basta o cumprimento da legislação e o acompanhamento dos colaboradores. Garantir os equipamentos e treinar seus funcionários é o ponto estratégico para um ambiente seguro e saudável. A empresa tem a preocupação, sim, de uma melhoria contínua na saúde do seu colaborador. Dando treinamento, orientando cada tipo de atividade que vai exercer, ter conhecimento à sua atividade que está exercendo no seu local de trabalho. Para a indústria da construção, o suporte do sistema fiente em segurança, saúde e sustentabilidade são mais do que investimentos. Tudo isso agrega valor e conceito ao produto final. O apoio que o sistema fiente dá para a gente, tanto o SESI quanto o SENAI, realizando palestras, realizando seminários educacionais, para a empresa hoje é muito importante porque ela engloba o trabalhador, ela faz com que ele entenda todo tipo de funcionamento, tanto de saúde, de segurança, e acho importante que as outras construtoras de grande porte tenham essa parceria com o sistema fiente. Juntamente com o SENAI, a gente tem que explorar muito bem essa ajuda que eles nos dão porque é muito bem-vinda. E para prevenir acidentes e as doenças ocupacionais, o SESI em Mato Grosso oferece uma série de serviços para as indústrias. Entre eles estão a análise das condições ambientais de trabalho com o PCMAT, o controle médico de saúde ocupacional com o PCMSO e ainda a prevenção de riscos ambientais com o PPRA. E também a capacitação de membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mais informações sobre esses serviços pelo telefone 65 3316-6377 e ainda na internet, cesimt.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho